Bom gente, ontem aqui no SBT Interior 1ª edição, nós mostramos o drama das pessoas que compraram apartamentos em um condomínio que está com as obras atrasadas em Arasatuba. Tá lembrado? A entrega inclusive já foi adiada duas vezes e os moradores não estavam conseguindo nenhuma informação concreta sobre o futuro do imóvel. Durante a reportagem, nós dissemos que a construtora Alcance, responsável pela obra, havia falido, mas isso não aconteceu, tá gente? Não há nenhum registro oficial de falência ou pedido de recuperação judicial registrado com o nome da construtora. Apesar de oficialmente a empresa estar funcionando, a sede está fechada, viu? A gente tentou contato por telefone, por rede social, tanto com o dono quanto com a empresa, mas não conseguimos contato com ninguém até agora, viu? Em nota, a Caixa Econômica Federal, que financiou a maior parte da obra, afirmou que as chaves devem ser entregues aos moradores em junho de 2019.